Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é um chocotone recheado que é fácil de fazer e fica delicioso. A gente vai transformar um chocotone comum, aquele bem simplesinho, bem baratinho, um chocotone de festa, gente, sério. Fica uma delícia, olha, é maravilhoso. Eu começo essa receita por fazer o brigadeiro e esse brigadeiro também não dá trabalho nenhum. Eu coloquei aqui, ó, numa vasilha alta, eu estou utilizando essa vasilha da minha batedeira de bolo, tá? Então ela é super legal pra fazer esse tipo de coisa porque ela é alta. Então se você for fazer também esse brigadeiro lá no micro-ondas, que é super rápido, você não precisa ficar mexendo lá na panela, então procura usar uma vasilha alta, tá? E pra esse brigadeiro a gente vai precisar de uma colher de manteiga que eu já coloquei aqui, ó. E vamos precisar também de uma caixinha de leite condensado, que eu já vou colocar aqui. E vamos precisar também do achocolatado. Aqui, pessoal, precisa ser o achocolatado, tá? Eu aqui, no caso, estou utilizando o Nescau, tá? Que eu acho que é o melhor que tem. Por quê? Não pode ser o chocolate do padre, gente, porque senão esse brigadeiro, ele vai transbordar. Eu não sei que tipo de química que acontece que transborda sempre que coloca o chocolate do padre, tá? Então tem que ser o Nescau mesmo. Ó, aqui a gente vai colocar seis colheres de sopa de Nescau. Colher cheia, tá? Pronto. Agora aqui a gente vai misturar tudo bem misturadinho. E a gente vai levar ao micro-ondas de dois em dois minutos. Ele vai ficar mais ou menos aí uns cinco minutos no micro-ondas, tá? Mas você vai fazer isso devagar. Vai lá, coloca dois minutos, tira, mexe, leva, coloca mais dois minutos. Não coloca esse tempo todo corrido no micro-ondas sem você mexer, ok? Então eu vou fazer isso agora. Vou misturar aqui, ó, tudo bem misturadinho. E olha só como fica. Agora a gente vai então levar ao micro-ondas e daqui dois minutinhos eu volto aqui com vocês. Pronto, já se passaram os dois minutos e ele quase que começa a ferver. Então agora a gente vem, dá uma outra mexidinha. E agora aqui a gente já percebe que ele ficou mais líquido. Olha só. Mas é assim mesmo, tá? Agora a gente volta lá no micro-ondas por mais dois minutos. E eu vou ficar fazendo isso até o nosso brigadeiro ficar no ponto desejado, tá? Quanto mais fica lá no micro-ondas, mais duro o brigadeiro vai ficando, tá? E a intenção aqui hoje é que o brigadeiro fique mais macio, tá bom? Então, bora lá. E olha só, pessoal, como que com mais dois minutinhos ele já deu aquela engrossadinha a mais, ó. Então já foram um total aí de quatro minutinhos lá no micro-ondas, tá? Ah, e eu não lembro se eu falei, mas é na potência alta do micro-ondas. Vou levar lá mais um minutinho e vou ver como é que vai ficar. Já engrossou um pouquinho mais. Mas eu quero que ele fique ainda um pouquinho mais firme. Pronto, pessoal. Eu deixei por mais 30 segundos, ó. E ele ficou assim. Tirou do micro-ondas, você vai vir e vai mexer ele muito bem mexidinho. Pra ele dar uma alisada. Olha só. Agora aqui, eu vou vir com um pouquinho de creme de leite. Não vai uma caixinha inteira, tá, gente? Pra essa receita, tá? Vou vir com uma caixinha de creme de leite e vou colocando aos poucos e vou mexendo. Pra gente ver a consistência, tá? E isso vai dar uma cremosidade aqui no nosso brigadeiro. Aqui pra mim já tá perfeitinho. Esse brigadeiro, hum, é uma delícia pra você fazer e comer de colher, gente. Hum, é maravilhoso. Pronto. Brigadeiro pronto. Agora a gente vai ter que deixar esfriar aqui esse nosso recheio, tá? Pra depois a gente poder rechear lá o nosso chocotone. E agora, enquanto o nosso brigadeiro vai esfriando, eu tenho aqui um potinho de doce de leite, mas se você preferir, você pode colocar a lata de leite condensada na panela de pressão e cozinhar e fazer o seu doce de leite, tá? Eu aqui, pra facilitar a minha vida, já comprei um docinho de leite pronto, tá? Aqui também, eu coloquei de molho, numa água fervente, a uva passa. Se você não gostar, não precisa colocar, tá? Aqui tem 100 gramas de uva passa. Agora aqui não tem segredo, né, gente? Aqui é só misturar o doce de leite com a uva passa. Vou colocar nessa mistura também, um pouquinho de creme de leite. Vai colocando aos poucos também, tá? Agora aqui a gente mistura e vai reservar também, porque é esse recheio também que a gente vai utilizar lá, tá? Você já pode rechear o seu chocotone e deixar dentro da geladeira, gente. Pra servir aí no dia de Natal. Vou colocar só mais um pouquinho de creme de leite. Foi o equivalente aqui a umas duas colheres de sopa, tá? E aqui também, eu não utilizei o potinho todo não. E esse potinho, ele tem 400 gramas, tá? Misturou. A gente vai reservar também. Pra poder aguardar lá o nosso brigadeiro esfriado, tá? Olha só. E essa misturinha aqui, pra colocar em bolo também, fica muito bom, viu? É rápido, prático. Não faz muita sujeira na cozinha, né, gente? Então, isso ajuda e muito, né? Vou reservar e já já eu volto. Bom, agora então, o nosso brigadeiro já esfriou. E o doce de leite, também com uva passa, já está aqui prontinho. Eu peguei o panetone e dividi ele, gente, ó. Deixa eu trazer pertinho aqui pra vocês, ó. Peguei o panetone, tirei aquela, somente aquela lateral de papel que tem aqui. Deixei o papel de fundo. Então, eu cortei em um, dois, três, quatro, cinco pedacinhos. Eu não gosto de fazer aquele panetone recheado que o pessoal cavoca aqui em cima. Eu não gosto, tá? Eu prefiro fazer ele assim em camadinhas que eu acho que fica melhor, tá? Aqui eu tenho uma vasilha que dá certinho o panetone dentro dela. Então, eu cubro, assim como o filme plástico, pego essa parte de baixo, aqui do fundo do panetone. Deixa eu colocar ele aqui. E coloco assim, ó. Coloco o plástico, coloco em cima e vou afundar ele lá, bem lá no fundo da forma. Ah, Yara, eu não tenho essa forma redonda. Como que eu vou fazer? Aí você vai envolver o panetone depois em um papel manteiga, tá? Aí você faz uma forminha com papel manteiga, tá? Que dá super certo também. Já fiz assim também, tá? Bom, então agora, aqui a gente vai fazendo as camadinhas. Vou colocar aqui o brigadeiro. E é legal fazer assim, porque todo pedaço vai sair recheado, gente. Ó, coloquei lá o brigadeiro. Agora eu venho com a partinha aqui, ó, a seguir, tá? Ó. E vou segurar o plástico e colocar. Dá uma puxadinha assim no plástico, pra ele não ficar entrando lá dentro, né? Ó. Aperta o panetone. Ó. Gente, é muito facinho de fazer, muito mesmo, viu? Feito isso, eu vou vir com o recheio do doce de leite. E pode caprichar, né? Que esse é de festa. Ó. Aqui em casa a gente adora uva passa, viu? Mas se você não gosta, é só não colocar. Pode colocar castanha, nozes, né? Muda aí um pouquinho. Vou colocar esse pedacinho que caiu. Ó, sempre pegando a camadinha certinha lá do panetone, tá? Puxa o plástico e aperta o panetone. Aqui no caso, o chocotone, né gente? Ó, aperta. Pronto. Vamos vir com o brigadeiro. Ó, reparem que é bem caprichado, viu gente? Ó. Vamos vir com a outra partinha, ó. Segura o plástico. Coloca a fatia. E dá uma apertadinha, ó. O plástico depois vai facilitar e muito a sua vida na hora de desenformar, tá gente? Porque esse panetone aqui, depois ainda a gente vai desenformar, vai arrumar ele bem bonito assim, sabe? Panetone de festa é assim, gente. Tem que ser vestidinho de festa, né? Ó. Vou até passar um pouquinho mais pra cá. Já está quase pronto, hein? Agora a gente vai vir com mais uma camadinha aqui do recheio de doce de leite. E aqui quase que foi tudo. Sobrou uma raspinha lá pro marido. Das lambidinhas dele. E agora sim, pessoal, a gente vai vir com a tampa do panetone, tá? Coloca a tampinha. Fecha direitinho. Você pode cobrir aqui então agora com o filme plástico, né? Com o plastiquinho aqui, ó. Que a gente colocou. Na verdade, eu não usei o filme plástico, tá? Eu usei aqueles saquinhos de verdura de supermercado. Agora aqui, pessoal, a gente vai levar na geladeira. E só quando ele estiver bem geladinho, é que a gente vai desenformar ele, tá? Bom, então agora eu vou levar o meu na geladeira. Quando ele estiver geladinho, eu volto. Aí a gente então vai decorar. E o nosso chocotone já gelou. E agora então, a gente vai tirar ele aqui da forma. Eu pego o plástico aqui, ó. Seguro nas pontinhas dele e vou puxar. Ó. Feito isso, agora a gente já vai poder tirar o plástico daqui, ó. A gente já vai poder desgrudar. E olha só como ele fica, gente. Parece aqueles bolos, né? Olha só. Tirou o plástico. Olha que lindo. Bacana, né? Olha, super recheado. Agora eu coloco num pratinho. Você escolhe aí um pratinho bem bonito, né? Pra colocar. E agora, aqui, pessoal. Eu tenho alguns confeitinhos. Tenho esses aqui de... Confedinhos, assim, ó. Todos coloridos. Tipo aquele chocolate granulado, sabe? E aqui eu tenho umas estrelinhas. E tenho também aqui uns confeitinhos, tá? Mas você vai enfeitar do jeitinho que você mais... Gosta, tá? Do jeitinho aí da casa de vocês. Ó. Aqui eu derreti também uma barrinha de chocolate. Ó. Derreti no micro-ondas. Na potência média. Por 30 segundos. Ó. E ficou assim. Agora, eu venho com esse chocolate. É somente o chocolate, tá? Não tem creme de leite aqui. Porque a gente vai querer que esse chocolate... Ele endureça, tá? E pra isso... A gente não pode colocar uma camada muito grossa, tá? Senão não fica muito legal. Ó. Espalha bem o chocolate. Ó. E pode deixar cair na lateral. Que fica bem bonitinho se cair assim, ó. Pessoal, vocês podem fazer isso aqui pra vender, inclusive, viu? Pessoal, aí, ó. Ganha maior grana fazendo o panetone desse jeito. Então, é ótima essa... Essa dica receita, né? Pra vocês fazerem aí pra vender, inclusive. Olha só. Que delícia. Pronto. Aqui pra mim, já tá ótimo. Vou dar mais uma molhadinha aqui em cima. Agora, aqui, a gente vai vir com o confeito, né, gente? Confeitinho. E vai colocar aqui por cima, ó. E vai colocar aqui. Olha que bonitinho, gente. Que vai ficando. Lindo, né? Agora, aqui, em volta. Eu jogo assim, ó. Os confeitinhos. Abrir aqui. Aqui em volta, eu coloco os confeitinhos, ó. Os confetes. Aqui em cima, depois, também, a gente vai colocar umas cerejinhas, tá? Olha que lindo, gente. Muito bonitinho, né? Muito bonitinho, né? Pensado a ficar louca. E aqui, agora, então, a gente vai vir com umas cerejinhas. Dá uma apertadinha pra ela grudar. Se não, mora no chocolate, gente, ó. E coloca. E assim ela gruda. Olha isso, gente. Pensa na delícia. Pronto, vou colocar assim, só três mesmo. Só pra dar aquele realce, né? Pronto, pessoal. Já coloquei o panetone aqui na mesa. E olha só que lindo que ele fica, gente. Pensa nesse panetone cortadinho. Infelizmente, eu não vou poder cortar, né, gente? Porque eu também estou fazendo aqui pra minha casa pro Natal. Isso mesmo. Bom, agora vocês vão me perguntar. Yara, pode ficar fora da geladeira? Não, não pode ficar fora da geladeira, tá? E quando for levar na geladeira, passa um filme plástico inteirinho nele, tá? Deixa ele todinho coberto com o filme plástico. Que é o que eu vou fazer aqui em casa, tá? Ele fica como se fosse um bolo quando a gente corta. Fica igualzinho a um bolo com todas as camadinhas que a gente colocou, tá? Fica muito gostoso, muito recheado. Dessa maneira aqui, sem ter aquele buraco no meio da massa. Só colocar o recheio lá no meio. Gente, dessa maneira, o panetone fica totalmente com o recheio, tá? Fica maravilhoso. Maravilhoso. Se você nunca fez, faz desse jeitinho, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita dica de como fazer um chocotone recheado. Todo delícia, gente. Meu Deus. Fica maravilhoso, viu? Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau! 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 Tchau!